Chega junto aí, chega junto aí então, que eu vou contar pra você, chega junto aí, chega junto aí então, que eu vou te contar. A energia é o produto vital, ela é universal, e dá sentido movendo a matéria, pairando no ar, pairando no ar, pairando, pairando no ar, pairando. Então me diga você, então me diga você, como é que pode existir uma coisa que eu não posso ver? Acredite, que nem tudo o seu olho pode enxergar, acredite.